Michelle, eu quero te responder. Antes de toda a campanha eleitoral do Bolsonaro, quando foi que você se posicionou? Você não se posicionou. Pelo contrário, você só se posicionou quando o Michelle Bolsonaro começou a responder. Tudo bem, tranquilo. Agora, depois que tudo passou, por que você está querendo aparecer de uma forma absurda, onde as pessoas estão percebendo que não é normal? Enfim, cada um faz o que quer. O problema seu é comigo. O problema seu sempre foi comigo. Eu, sempre que te defendi, sempre que fui tua irmã, sempre que te abracei. E todos, muitos, muitas pessoas já viram isso. Eu estou cansada do teu jeito, do teu jeito de ser rolo compressor. Uma pessoa que não pensa em ninguém, uma pessoa que não é patriota nem com... Eu não vou ver as pessoas me ridicularizando, porque você se sente bem. Sabe qual é o teu problema? Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa que não se importa com ninguém. Ninguém. Nem mesmo com os seus. Você não se importa com ninguém. Vai ser patriota? Ao mundo. Eu respeito todas as pessoas que realmente acreditam e lutam por aquilo que acreditam. Mas você não é essa pessoa, não. Porque antes de você pegar e ser patriota e vestir camisa, tu tem que amar os seus de casa. Tu tem que amar. E eu vou te falar. Seja o motivo que você se enrola tanto. Talvez esse seja o motivo que a tua credibilidade... Você pegou um gancho. Inclusive, você até estava gostando que o menino discutisse, falasse de mim aos quatro cantos. Coisa que não é normal de irmão. Coisa que se eu visse falar de você, eu iria te defender com unhas e dentes, como sempre fiz. Fiz como sempre fiz, tá? E da última vez, você sabe muito bem. Uma das últimas, né? Tanto é que naquela época em Portugal, com o Lucas, foi quem foi te defender. Eu. Eu e o teu cunhado ruim. Ah, depois com o Vitor. Quem foi te defender? Cunhado ruim. E depois com o Mikael. Quem foi? Quem te abraçou? Os ruins. A gente sempre é ruim. Agora você vestiu uma questão bolsonarista e aproveitou que as pessoas estão dizendo o que eu sou pra pegar um gancho que eu sou do outro lado, pra pegar um gancho pra fazer aquilo que você sempre quis. Você sempre quis. Me ver embaixo. Você sempre quis. E aqui fica o meu desabafo, o meu cansaço. Por quê? Porque você não tem freio. Você não para. Não é questão de ser patriota, não. Que se fosse patriota, você abraçaria as pessoas. Mas você não viveria no telefone o dia inteiro. Sabe o que você faria? Você me amaria. Você amaria os teus. Amaria os teus sobrinhos. Sabe o que você faria também? Você valorizaria, primeiramente, a tua família. Porque independentemente de partido eleitoral, independentemente de política, nós temos que ser dentro da nossa casa. E as pessoas que eu alcancei, tá tudo aqui vendo. As pessoas que me conhecem, sabe do meu carinho, sabe do meu amor. A gente da cantora, eu sou isso aqui, ó. Eu sou isso aqui e provo pras pessoas que eu sou isso aqui. Não tem constância, não. Eu sou isso aqui. Aonde eu vou, eu sou isso aqui. Tá todas as pessoas que me conhecem, eu sou isso aqui. Como sempre fui até na minha adolescência, aprontando na adolescência. Eu fui isso aqui. Eu sou isso aqui. E é bom a gente ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque quando a gente é verdadeiro, não tem doença. Quando a gente fala o que é, independentemente de rar ou não, não tem essas doenças que você tem em você. Sabe por quê? Porque você passa por cima das pessoas, você não quer nem saber. E depois, e as consequências vêm, aí sim, tem minha irmã. muito complicado. Até nisso, tu quer lacrar, Michele? Quer fazer motim? Quer que a pessoa te defenda? Ah, não é patriotismo. Não é patriotismo. Pena. Que pena. Isso não é patriotismo. Vocês querem que as pessoas te defendam porque você está sendo perseguida. Você não está sendo perseguida, Michele. Para de mentir. Mentirosa. Esquerda. É isso que você quer, Michele. Criar um motim contra a tua irmã. Você realmente, doutor Cléo Holanda, pelo amor de Deus, chama minha irmã. Chama minha irmã porque é brabo. É brabo. Independentemente de partido político, Michele. Independentemente de tudo. Nós somos cristãs. e eu... Assim, dói na minha alma. A minha alma chora por estar fazendo isso porque como não tenho como falar com você, vai ser por aqui e as pessoas vão saber, sim. As pessoas vão saber. Sabe por quê? Porque cansei. Eu tenho coração. Você não tem. Eu tenho coração. Você não tem coração. Nem mesmo com as pessoas mais próximas. Você é egocêntrica. Você faz de tudo pela mídia. Já dá pra ver. É uma questão esquerdista. E passar por cima da tua irmã mais velha, que sou eu, uma pessoa que sempre te abraçou, uma pessoa que implorou pras pessoas pra última fofoca sua não ir pro Fuxico Gospel. É triste. É triste ver que o patriotismo tá acima de tudo. o patriotismo entre aspas. Não é esse, não. Porque o patriotismo de verdade é você abraçar as pessoas e ouvir as pessoas. Amar as pessoas em primeiro lugar. É triste no final de ano você ver uma pessoa como você tendo esse tipo de atitude. E olha que eu estou medindo as minhas palavras. E olha que eu ainda tô medindo as minhas palavras. E eu não posso nem pedir pra você ter consciência porque você não tem. Eu não tô falando de direito e esquerdo. Eu tô falando de amor. Então,